É... Salve, salve galera, beleza? Do vídeo de hoje, primeiro episódio da série aí da nossa semana de roubo, né? Eu já logo convidei aqui os Cupicha, tá ligado? Convidei o Zeveni em si. Salve, salve, tropa. E convidei o Akaru também. Sou lindo e jogo bem, foda-se. Coé, mané? Se fodeu eu achei que eu ia falar que eu já tava velho, mete uma dessa. Caralho, meu, cara. Só porque o vídeo não vai ter edição que eu não posso tirar, né? Não acontece que eu já tô velho também, pô. E pra não ter a raiz. Então, mano, a gente vai tá... Caralho, não aguentou o peso, a pressão. Não aguentou, mano, tá complicado. Ó, é, mané. Ó o bullying, ó o bullying. Eita! É, então é o seguinte, mano, a gente vai tá roubando, não sei aonde primeiro. Começa lá por ele ver, né? Porque... O bagulho é louco mesmo. Pô, pior que semana do roubo. Eu acho que vai ter uma edição... Vai ter que ter edição, uma edição básica. Só cortar, tá ligado? A parte que tá roubando. Porque, porra, ficar 60 segundos assistindo, né? O temporizador desse, eu acho que vocês não vão querer assistir, tá vendo? É, isso eu vou propor um cassino que vai ser 300. Caralho? É 200. Eu acho que isso vocês não vão querer assistir, né, cara? Vocês gostam de vídeo longo e os caralhos, mas, porra... Assistir um temporizador descendo também é foda. Mas, é... Ah, aí vocês iam buscar um café, uma pipoquinha... Caralho. Tá bom, cara. Mas, porra, a gente vai fazer pelo menos uns 5 roubos no mesmo vídeo. Aí, o cara vai buscar a pipoca 5 vezes, mano. Caralho. Vai cansar. Mas, ele pode buscar 5 cafés pra garantir que vai ficar acordado pro próximo... Porra. Falando em acordado, mano. Tô tomando energética aqui. Tomei o último gole agora há pouco. Por quê? Porque eu fui dormir há quase 3 horas da manhã. Deus e pouca. Quase 3 horas. Porque eu não tava conseguindo dormir. Aí, eu acordei às 7 da manhã, mano. Acordei antes do despertador ainda. Porque eu tava ansioso pra, né... Terminar de colocar o som no chevette. Coloquei, inclusive. Já que esse vídeo vai ter edição, também foda-se. Vou abusar disso. Vou botar aí o videozinho tocando. Se tu tiver de fone, aumenta o volume. Tu vai sentir a pressão, tá ligado? Nossa, eu achei muito bom, tá ligado? Muito grave, do jeito que eu gosto. Mas, é isso, tá ligado? Se vocês quiserem falar alguma coisa, também. Qualidade, tipo. Eu tô meio inconformado aqui, que eu não sabia dessa diferença de tempo aí pra roubar tal os lugares. Tais lugares aí, porra. Caralho. Roubo os mais longe que tem portas. É mais demorado. Tipo a Casa da Moeda, que são 3. Que, inclusive, são 300 segundos. Cassino, acho que é... Na verdade, não é bem pela distância. É mais pelo valor que dá de roubo sucedido do que pela distância. Faz sentido. Porque esse aqui, se eu não me engano, é 60 ou 90. Esse aqui, realmente, se for 90, é por causa da distância. Falei pro Siki botar um pouquinho mais tempo, né? Porque é mais longe. Mas, por exemplo, se for roubar a Casa da Moeda, é mais tempo. Porque, tipo, é o roubo mais complexo, dá mais dinheiro. Aí tem que ter mais tempo, né? Faz sentido. Aí quem que vai estourar? O Vinicinho, obviamente, né? 11 minutos. A gente vai fazer defesa. Que isso? Ah, não. É, mano. Nossa, o Vinicinho tá aí é foda, fi. Vai, vai. O Vinicinho tá enferrujado, né? É melhor ele botar ele pra roubar. O Vinicinho já tá velho. Quer dizer, já tá novo, né, fi? Porra, ele vai. Eu ainda tô novo. Ah, poxa, senhora. Pra mim, o trem bateu. Pra mim, ele bateu. Pra mim, pegou na traseirinha. Ó, o cara tá explodindo dinamite na fazenda lá, ó. E D-29, fazendas. Deixa eu ver aqui. D-29 pra ver se tá potente, né? Vai lá. Ah, 2 milhões só. Nem compensa. Pobre, pai, caralho. Já tinha marcado a fazenda. Ah, mas tá lá, 900 metros. Ah, então, barulho na latéria, que coisa. Meu coração tá acelerando porque eu tomo dois copos de energia. Acho que isso aí é normal ou eu devo me preocupar? É, vai infartar. Eu não gosto de uma golada só, o meu fica assim também. Caralho. É, oi. Você vai infartar. Não, mas eu já tomei demais, já, e não dá nada. Tomei com cachaça, hein. Aquela vozinha zoada lá, daí eu vou infartar. Ô, Bicudinho, a coisa vai ficar séria quando você começar com o Tremelic na mão. Não, não me dá isso. Caralho, filho. Ó, tu vai ver no vídeo depois, ó. Vai ter salvo, ó. Coloca um medidão de metadinho na tela. Só um pouco. É, eu só tô dormindo um pouco, na verdade, por fraqueza mesmo. Porque hoje eu fiz muita coisa, pô. Tô cansado pra caralho. Acordei cedo, dormi pouco. Tô com sono. Tem que gravar. Mas, ó. Agora eu tenho o som no Chevette, um som de verdade. E tem o som aqui no meu quarto. De verdade também, porque não sei como, mas sem módulo aqui, tá tocando pra caralho esses dois autofalantes. Mas, ficou bom. É isso que importa. O importante é o que importa. Vai, gordiceia. Estoura. E lá ele. Estourei. Tô estourando aqui. Eu já tô velho ao ponto de dormir quatro horas e acordar duas da tarde. Porra. Não, pô. Mas teve um dia, mano, que eu fui dormir. Eu consegui dormir uma hora e meia da manhã, tá ligado? Uma e meia. Ó o iBot aí, ô filha da puta. Desativa. Eu só apertei o botão de atirar, nem mirei, não. Aí, eu fui dormir uma e meia. E acordei duas da tarde, filho. Esse dia eu dormi. Aí é foda. É porque eu já tava cansadinho, né? Aí é esse dia eu dormi. Ó o novato, o novato. Tá. Tá safe, tá safe. Levou na cara aí. Pô, é o mesmo lá que tava me passando lag. Ih, eu matava. Eu matava. Não, eu já explodi ele uma vez, tá bom. Agora, se ele se fresca e ar de novo, ele vai ter o que ele merece. Não vai cair um meteoro na cabeça dele de novo. Explode ele agora que vai todo mundo de bala. Ah não, agora não, né? Eu duvido. Não, vai ser só se ele se fresca, pô. Eu não vou estourar ele por nada, não. A cara do Natick nesse skin é muito engraçado, mano. Fala por reto. Ah, é verdade. Eu esqueci de falar com o cabeleireiro. Vem, vem, a carui. Vem, a carui. Ah, vai pegar. Ah, mas eu tô velho, mano. Não dá pra correr. Nossa, eu sou sedentário que nem eu. Ai, ai. Nossa, quase que eu apertei em organizar de novo. Sedentário com físico de atleta, licença. Os caras sempre preferem o meu carro, Veneci, deve ser bichado, né? Não, não, não. Que nada. Eu não confio no P1 dele. Ah, eu também não. Peraí, peraí, peraí. Se ele puxar o carro e sair do carro dele pra você dirigir, tudo bem. Calma aí. Corrindinha até a loja de armas. Calma aí, deixa eu marcar ela no mapa aqui, porque... Ah, tá, eu já sei de cor mesmo. Ih, deixa eu ver o mapa. Calma aí. Traçar a melhor rota aqui. O cara vai traçar a câmera. Caraca. Olha o cara aqui de rampa. Quer passar a corrida também. É, vai acompanhar. Muito bem. Vamos embora. Vamos que ele fizer rápido. Não já, vai. Faz uma contagem pra perto aí. É, ali no 15, ó. Tá vendo? Segundo no 15. Tá. Você passa lag ou vagabunda? Não passei lag, eu tô me apontando pra curva. Desgraça. Não passei lag, eu tô me apontando pra curva. Ah, não passei lag, né? Porra, imagina se tivesse passado, então. Eu só bati no post, você consequentemente é isso. Ah, não, não. Passar lag em mim não vale, pô. Eu ia ganhar. É, só porque é ruim. Só porque é ruim. Precisa de marcar no mapa. Tem o cu. Tem o cu. Só porque é ruim. Eu ia ganhar, cara. Traçar a melhor rota. Que rota, filho. A melhor rota, filho. Você teve que fazer duas curvas. Eu fiz uma. Quatro minutos. Eu ia ganhar. Não tinha nem como eu não ganhar, tá ligado? Tem que ficar mais afastadinho pra sair na porta. Vou colocar a casa aí agora. Colocar o canal pra agora. Ó, esse lugar aqui vai demorar um pouquinho mais pra roubar. Dá, dá, dá. Eu renasci das cinzas pronto pra vencer. Nenhum lugar é alto pra quem quer voar. Mano, eu não confio nesses caras de organização assassina. Tem, tem aqui. Tem aqui. Tem, tem um Tríades aí. Um Tríades. Tríades. Eu falei Tríades. Ah, é beleza. É só não dar costa pra ele. Quando ele veio, mete o pau. Quer dizer, a faca. Que isso. Não dá pra dar as costas pra ele, não. Ih, com ela, né? Que seria muito aleatória ele aparecer aqui do nada, Jô. Justamente quando a gente não está. Né? E como quem estava seguindo era o outro moleque, que eu nem sei mais qual que é. Fazer o S bug. Gosto de ser bug. É. Segura o S e só dá, ele fica. Mas eu faço de A e D também. Eu não fico só no... Eu não consigo só segurar. Eu peguei o costume de dar toquezinho. Eu não consigo só segurar. Porra. Aí você tipo segura e do nada começa a ter ataque. É mais forte do que eu, tá ligado? Até consigo, mas é ruim. Atenção. Não. Caution é atenção ou perigo? Acho que é perigo. Caution. Caution é perigo. Do not remove cover. Não remova a tampa. Ah, bom. Ainda bem que removeram aqui. Removeram a placa de segurança também. Foda-se. Caralho. Perigo. É a avisa. Não. Danger é perigo. O warning que eu falei que é a... Sim, avisa. Caution é a tensão mesmo. É... High voltage. Tem tensão alta. Não parece ter tensão alta. Deixa eu botar o dedo aqui só pra ver. Ah, dá nada. Eu botei o braço dentro do sistema ali, ó. Olha lá. Caralho, olha. Bota lá o braço com tudo. Não dá nada, pô. Dá nada. Ih, qual é, Vinicinho? Que papo é esse aí? Ah, o cara caiu logo o braço, filho. Inteiro. É, corre, corre. Goloso. É, tá levando por trás aí, mano. Ih, ué, mano. Você que tava levando por trás? Falei nada não, mano. Tô as noias de vocês aí, velho. Já comprou rifa já, mano? O cara mijando na minha boca aqui, mano. Tocou. Tá saindo rifado aqui, ó. Mercado Negro. Vou comprar mais uma... Que estranho esse papo aí, mano. Porra, número 203, viado. Já comprou 200 números da rifa já? Como é que comprei rifa, mano? Barra comprar rifa. Vão ter quantas rifas? Ué, até... Quem quiser comprar, compra. Caralho. Comprar rifas? Não. Como é que comprei rifa, mano? Ah, 24 barra 7. Não peço. Que? Não? Tá maluco? Não, tá errado. É que eu deixei espaço e ele deu barra comprar. Ah, não. Não, barra rifas. Aí tu coloca comprar ali, ó. Terminando, hein? Ah, eu acho que é barra minhas rifas tu vê as tuas. É, barra minhas rifas. Mas é... Tá valendo o Mercado Negro, né, mano? Tá, mas eu não tenho o KM de qualquer forma. Se tu ganha, o Mercado Negro vale uns 200 KM, mano. Aumenta, pega. Eu não respeito o chão. A última vez que eu vi era 350 KM. Ah, faz raio o teu, mano. Tem que estourar as portas aí depois. Se você pegar tudo, vai ter que estourar mesmo. Não vai ser só a porta, não. Vai ser o... As duas portas, mano. Já estou saindo. O rapazinho acho que vai ficar lá. Tadinho. Vou roubar o carro dele. Não. Ele deixou aberto o burrão. Tá aí, tá aí. Bora no carro dele, então. Bora, bora, bora. Rápido, 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 rápido. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou deixar ele ver, eu vou deixar ele ver. É ele aí. Deixa eu ver se é dele. Não, não é dele não, pô. É do helper, mano. É do Gabriel Bala. Vai foda, vai ficar a pé também. Só pra deixar de ser besta. Roubou do helper? É, ele roubou do helper. Roubei dele, pô. Ladrão que rouba ladrão. Tá aí em 100 anos, perdão, não é? Editado. A gente já vem nesse? Não. Não, ainda não. Testa lá, testa lá. Não é só o dinamitador, pô. Só o estourador. Aqui não tem porta, meu. Estourador de cu. Larguei ele pra trás. Pra rir, pra rir. Ó o pulo. Ih, caralho, meu WhatsApp tá funcionando. Caralho, é o milagre. Opa, pode vir. Boa. Agora desce os assistentes, pô. Agora desce os assistentes. É, assistente. Se tivesse alguém esperando pra me matar aqui, eu morria. Não, mas não ia ter, pô. Já não tem nem sentido. Se tivesse. Não ia ter, pô. Confia, cara. Se tivesse. Tu não confia, porra. É pra confiar? Sim. Se tivesse, eu tava pra matar. Foda-se. Qual é? Aí é bom, hein? Não posso fazer nada nos vídeos que os caras já tem os haters, né? Vem dizer que eu tô abusando. Tudo é abusando. Não, mas... Pô, os caras só fazem o que tem, né? Disponível. Que nem o menor lá me denunciou por estar abusando de comando. Mas sabe o que eu fiz? Tipo assim, eu caí na água. Aí esse GTA que ele não tem freio de vigilante. O boneco nada lento pra caralho. Lancei do barro voar e fui até o navio só pra cumprir meu contrato. Chegando lá, o cara me matou ainda. Mas beleza, né? Fiz só isso. O cara nada a ver com a história, viu? Minha live me denunciou. Probo de poder. Aí eu coloquei lá, né? O meu posicionamento. E ele colocou. Ah, tu devia ter feito como player normal e chamar DM. Oxi! Pra que eu vou chamar DM se eu sou DM, porra? Caralho! Eu falo, ó, tô aqui na água. Tô aqui na água. Eu preciso pro navio me puxar lá. Aí, porra, qual que é a diferença, tá ligado? Mas é essa, mané. Qual é? Mas esse cara só queria me puxar de carro. Foi depois que eu dei punição no membro dele. Vem, 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 vem. Ah. É o cara ali que não pegou o novato. Olha agora, ele vai roubar o carro de volta. Caralho, me espera. Vai nada, pega o carro, pega o carro, pega o carro. Filha da puta! Pega o carro, pega o carro ligeiro. Ah, não. É o Tridz. Olha lá, eu teria passado ele faz tempo, mano. Se não tivesse tomado tiro. Tô limpando o chão aqui. Vocês deixaram respeito pra cara pra trás? Ele deu o gelo, ele deu o gelo. E tu crachou. Android. Crachei? Crachou, acho. ZD. Tu que crachou. Não, não crachei não, pô. Tu que tá bugado. Você que tá de esco, bitubi. Como, cara? Puxi. Do nada, cara. Como, cara? Puxi. Como que eu tô de esco? Sai, sai, bitubi. Caralho, mano. Vai ficar bugado aí também. Problema tá. Caralho. Corre, corre, corre. O problema é teu, o problema é teu. Eu desci. Sabia que eu não me aguento. Que cacete. Caralho. Eu ia dar a capa no maluco de Tridz. Não dá, mano. Tem proteção, pô. É pior que esse carro tá bonitinho. Não, tem proteção no servidor. Não dá pra dar capa no maluco em cima do carro. Nossa, o engraçado é que as rodas tá flutuando, né, velho? Olha lá. Né? Não, pra mim tá normal. Pra mim tá flutuando também. Tá com sensibilidade. Tá com suspensão alta. Não tem suspensão pra mim. Não, então. Não tem balança, não tem nada, tá ligado? É só roda ali, rodando no ar. Cacar o mestre. É isso, telepatia, pô. Tecnologia avançada, pô. Aham, não tem nem mola. Pra quem é mola, né? Quem precisa disso? Eu acho que é por imã, mano. Tá ligado? Botaram os polos invertidos. Botaram os polos invertidos e eu uso o imã só. É a suspensão. É a tecnológica, fi. De outro nível. É a suspensão que é mais dura. É, só não pode escapar pro lado da roda, né? Senão, fideu. É, aí... É que complicou. Aí perde uma roda, a suspensão e o carro. Tirou o delay? Como assim tirou o delay, cara? O cara me paga com quatro reais. Tá tão pobre assim. Deixa eu pagar dez carros só pra eu entender como é que funciona. Isso, ele vai mandar mais quatro, porra. Ó, barra SF. Então vai, ué. Quem tá no P1 é tu. Então, eu tô indo, só que esse carro aqui tá meio lerdo, né? Bota um litrozinho aí. Barra do tapo. É, tô zoando, cara. Bota a gasolina de avião. Ah, não. 150 por hora. 150 por hora. Não chega. Deixa eu baixar ele aqui pra pegar mais aerodinâmico. É. O cara mandou mais 900. Seu mano da R$10, cara. Vou mandar logo um milhão pra um milhar, pô. Não tem como. No barra pagar. Ou tem? Não. Pô, eu tive um metal valor do barra pagar, hein? É, pelo PIX, né? Eu tenho PIX, por acaso? Não sei. Não. Vou pagar 25 km no bagulho. Sim. Nem porque é 25 km, porque eu não tenho dinheiro, meu. Caramba, que brisa esse que você não... Bora, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Eu dou, eu dou. Não, Pedro. Que isso, cara? Não, não. Errei, errei, mas... Vamos frear a BS, filho. Nem erra pro pneu. Respeita. Mudou o bar? Mudou. Tô vendo. O bar não. Mudou o interior só. Tem que ficar um pouquinho afastado pra conseguir entrar aqui de boa. Tem que ter curso. Vou passar a facanhar alguém aqui, tô com vontade. Faz DM pra tu ver o cadê que tu toma. Caralho, já? Oxi. Sim, gente. Chegou aqui no finalzinho já, pô. Caralho. Periu o quê? Ih, rapaz, eu acho que eu buguei. Tô pegando tudo aqui, foda-se. Respeito pra caralho. Vou ficar respeitado, foda-se. Eu banei depois dessa piada. Corre, mané. Não, não, não. Tem que banir mesmo, a desgraça dessa. Moleque aqui sentado no meu colo, é, fi? O F da mãe. O cara derrapa nas quatro rodas, velho. Ele é Android, cara. Então é que é foda. Mais uma largainha, eu pensei. Ai, ai, ai. Caralho. Ai, Android. Vambora. Não, coi, deixa o menor, cara. Deixa o menor, cara. O cara é Android, mô. Todo fudido. Não, se cair de novo, deixa. Qual é a cara? É, aquela hora ele bugou, porque o... O Akaro e o Dewebf junto com ele, tá ligado? No final ele ganhou a disputa, mas ele não... Ele ficou bugado. Ih, olha os caras voando ali no ar. Oxe. Tá, ficou meio sem sentido, safra. O que porra é essa? Voando ali no ar. Não entendi o contexto. O cara vai estacionar a caceta do carro. Caralho, moleque. Calma aí. Uma casa aqui à venda? Ai, vou dobrar. Dá o pior lugar possível. Porra. Deixa eu quieto. Roubar. Deu certo, deu certo. Quando eu tô roubando, eu vou ali pegar algo para comer, até porque eu sou gordo. Gordo, tá ligado como é que é? É. Mentira, não vou. Vou resolver o cubo mágico que já tá resolvido. Porra. Olha o deck dele. Movato. Ah, vai explodir o cubo. Meu Deus. O que, mano? O que, mano? O que, mano? O que, cara? O que? O que é o gordo? O que é o gordo? Vai ficar bom, pô. Fica bom. Nossa, maravilhoso. Faltou a skin do Big Beer, só. Mas eu não quero a skin do Big Beer. Qual é, mano? Qual é, mano? Bota que eu tiro. Tira os skins do inventário dele. Ué, não precisa ter skin do inventário para tirar? É. Paraná, você tem sistema, vida. É, tá achando que aqui é o que? Tô achando que aqui é nada, mano. Vamos com calma, Pinicinho. Eu já tô velho. É, não é que é o servidor podre lá que eu era dono. Para mim, essa piada já perdeu a graça. Eu já tô velho. Ainda mais quando o próprio Akaruí faz a piada extra dela. Mas é ele que já tá velho. Tá, mas independente. Se a piada continua, você não encontra ele. Claro que faria mais sentido pro Natick, né? Porque o Natick é mais idoso ainda. Né! Caralho! Mas sabe quem que é mais velho que o Natick? Ah. Exatamente. Radassa, meu pai. O Radassa é mais novo. Ué, mano. Eu acho que meu pai é mais velho do que o teu. A ripa, a ripa. Tu não lembra quantos anos seu pai tem? Meu? É. Caralho. Tá no auge dele. Uns 40? 40. Vou fazer 44. Tá mais novo que o meu. É. O pai dele é da idade do meu irmão. Foda-se. Porra. Caralho. Sai, cara. Sai do P1. Sai do P1, porra. Agora que eu não saio mais do P1. Que é isso, cara? Que é isso? Pai que é P1. Tá na volta. Meu Deus. Agora lotou o carro. Caralho. Foda-se. Eu sou o P1 melhor. Entra aí. Tenho medo. Sai, cara. Tá até de Escai, porra. Olha todo fodido. Tô lagado, mano. Porra. Tá fora do carro. Não, sai. Sai, sai. Não, sai tu, mano. Sai tu. Eu que roubei o carro. Eu que roubei o carro, porra. Vai com o teu suruba. Eu que roubei o carro, cara. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Então eu vou bugar todo mundo aqui. Sai, 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 sai. Ih, ele não abre. Sai, 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 sai. Não, entra logo. Para de frescura. Para tu de frescura, cara. Eu que sou o P1, mano. Até tua, Karui. Vai, vou meter bala, porra. Vou meter bala, porra. Vou meter bala, porra. Vou caí do pé. Solta, solta. Vai, mete. Vai, ele, vai. Vai, cara. Sai dessa porra aí, mano. Entra logo, para de frescura. Não, para tu de frescura, cara. Vou meter bala, mano. Mete? Vou meter bala, tu. Sai, sai, sai. Sai, sai, meu. Ele tá falando e não faz aí. Eu ainda não tenho tempo de eu entrar. Sai, 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 sai. Vai, vai, digi. Vai, digi. Quer dizer, vai de surf, porque o Android ali... O cara tá de proteção, filho da puta. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. É o melhor me metendo bala do nada ali, viado. Tem uma solução mais prática. Tenho essa. É, também. Tu passa o pé pra mim. Bora. Qual é, mané? Bichou o carro. Então vamos embora também. Tu fica aí. Ô, caralho. Eu caí. Meu caralho ficou. Ele me atropelou. Meu carro, meu carro tá sem motor, viado. Ele tá andando. Ué, mané, eu tô sendo atropelado, porra. É, tu vou te fazer de asfalto e passar por cima. Esse carro quica muito, mano. Parece a irmã de alguns. Ainda bem que eu não tenho irmã. É, então. E meu irmão já é comprometido. E tá ligado com aquela bagulha. Caralho, para de ser viado, porra. Caralho, mané. Tão de ideia? Tão subindo na porta do carro. Aí é foda. Bora, P1. Tá, porra. Teu P1 não faz isso, porra. Eita, porra. É óbvio, se eu fizer o tomo banho. Então. Mas abusando de poder é fácil. Eu não tô, não. Eu não tô abusando, porra. Tá prejudicando alguém? Tá prejudicando alguém? Não, você tá abusando do poder de ser viado. Tá prejudicando alguém? Não, porra. Azar de quem não pode usar. Ó. Eu me senti ofendido. Bota no céu. Azar é teu, porra. Caralho, ali é frisco, hein. Bora ver fazendas. Ruim. Piorou. Meca. Mano, mas esse vídeo vai ficando por aqui, né? Porque nós tem que dividir, né? Porra. Divisão, né? Entre todos os dias. Como é que vai ficar a quinta? Se a quarta não deixar pra quinta, quinta vai ficar triste, tá ligado? Vai ficar sem vídeo. Então é isso. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Que vai ser... Tchau, tchau.